Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje, gente Vou fazer um vídeo aqui na minha horta Pra mostrar pra vocês, né? Eu já não me lembro mais, mas acho que tem um mês Que eu plantei ela Tem outro vídeo aí no canal Vou deixar o card aí pra vocês estarem assistindo E... Gente, quando tá chegando muitos seguidores novos Eu me chamo Juliana Minha filha é Lavinha E a gente faz vídeo com o meu esposo, o Reginaldo Tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui tá o coentinho, gente Já tô pegando ele pra me colocar numa carninha Olha pra vocês verem Vou fazer a limpeza da horta aqui hoje também, gente Olha pra vocês verem Tem bastante mato, né? O trabalho dobrou aqui agora Mexendo com essa colheita do pepino, né? Acaba que não tem muito tempo Pessoal, aqui tá a beterraba Olha como é que ela tá Com as folhas bonitas, gente Eu acho que eu vou ter sorte Aqui parece que um bisorinho já tá coendo ela, pessoal Mas, ó Todo ano que eu planto a beterraba aqui Eu dou sorte Eu colho umas beterraba bem grandes Mas ela tá bem bonita, ó Pra vocês verem Tá precisando mesmo é dar uma cuidada, né? Que é isso, filha? Minha fava Minha plantou fava aqui Ó, gente Num copinho Deu sorte que nasceu, né, filha? Uhum Tá precisando colocar no chão E ela tava murcha Aqui a cenoura, gente Olha Ela nasceu bastante Também vou tá raleando aqui, ó Arrancar Os pezinhos mais finos E jogar fora Se eu deixar assim, gente Não vou ter sucesso Porque ela vai dar Ficar fina, né? Ó Aí pra vocês verem, ó Uhum Ó, gente Essa aqui é a cebola Essa cebola Que é da cebolana Que eu mostrei pra vocês Teve uns pés Que tá nascendo ainda, gente Não sei Porque ela demorou desse tanto Mas, ó Como que ela tá A folha dela, gente É bem Ó, ela fica Bem grandona E quebra facilmente Gente, eu nem ia mostrar A horta agora Porque eu acho que ela tá Um pouco Alface Eu plantei Não tive sorte, né? O bicho comeu Mas eu resolvi fazer o vídeo Sim, pra me mostrar Porque Com a ajuda de Deus Daqui um mês Ela já vai tá bem diferente Eu quero mostrar pra vocês Essa aqui é a outra cebolinha, gente Que eu falei que com três meses Ela tá boa De colheta Vai como é que ela tá Aqui, gente Eu abri ela Mãe Eu arranquei Vou caçar um pé aqui Que eu tô sem abrir, gente Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço Deixa eu ver aqui Ó, igual esse aqui, ó Não sei se ele tá bom Mas, ó Estralou Estralou Aí aqui eu pego um pouco de Aduvo E esterco de gado E coloco aqui no meio dela Ou esterco de gado Ou de galinha, gente Ó, essa aqui, por exemplo Aí eu coloco no meio Essa cebolinha aqui, gente Ela sempre nasce assim Vários pezinhos Aí você tem que tá separando Coloca o adubo no meio Pra crescer Gente, aqui nós Bota a mão na terra mesmo Viu? Comigo eu não tenho Vaidade com unha não Olha pra vocês verem Não deixo crescer Porque Meu trabalho aqui É assim mesmo Na terra Eu meto a mão na terra Mesmo, gente Não uso luva Ah, eu gosto De ter o contato, né Com a terra Ó, essa aqui Vou tá retirando o mato também, gente Vocês devem tá percebendo aí, né A coisa aqui não tá boa pra mim, não Olha Não bate, não, tá Vou tá molhando mais tarde Um pouco também Vou terminar aqui Os cuidados E aí Tchau, tchau. Gente, tá aqui o alho, olha como que ele tá, eu não sei se, eu acho que esse é o padrão dele pela idade, né? Ele tá bem novo, logo, logo ele vai ficar com o pé bem furnido, bem grosso, né? E vai começar a formar a cabeça. Olha, gente, essa cebola aqui, que é a de banca que eu comprei, ela ainda nem apodreceu a cabeça ainda, ó. Ela apodrece primeiro, ó, pra vocês verem. Ó, essas cabecinhas aqui, ela apodrece, se é a que você plantou, ela apodrece. Tem um jeito de plantar a cebola também, gente, com a sementinha, mas demora bastante. Ó, gente, eu falei pra vocês que a minha alface eu não tive sorte. Ó, dói esse pezinho aqui. Peraí, filha. Esse aqui é o outro alho meu também, eu plantei ele um pouco depois, gente. Por isso que ele tá mais fino ainda, ó. Aquele ali eu plantei primeiro, né, no vídeo que eu fiz. E esse aqui depois. Olha, gente, aqui, tá com essas mudinhas de repolho rosto que nasceu aqui, ó. Parece que deu alguma coisa na folhinha dela também, ó. Alguma doença. E a alface tá restando essas aqui. Mas eu não vou desistir, não, né, vou plantar de novo pra ver. Essa aqui. Ó, gente, essa aqui é alface de cabeça. Alface não, é... Parece que é couve. Couve de cabeça, uma coisa assim. Eu esqueci o nome. Vou botar com a folha bem larga. Parece que os bichinhos também começaram a comer ela. Ou foi galinha, né. Olha, pessoal. Tá aqui o rabanete. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Me diz aí, gente. Rabanete é gostoso? Como que prepara ele? É cozido? É salada? Porque, gente, sinceramente. Eu ia fazer um canteiro especialmente pra ele, né. Porque... Pra mim olhar assim... Parece a beterraba. Olha isso aqui, ó. Tá maisinho. Mas... Mas... Eu fiquei com medo, né, de plantar um canteiro. Como a minha horta já é pequena, né. Eu ia acabar um pouco... De plantar muito e não gostar. Porque eu não... Eu acho que eu comi quando era criança e eu não me lembro mais. Mas tá aqui, ó. Um rabanetinho. Aqui, ó. Aqui tem mais uns pezinhos. Só pra fazer o teste, né. Se eu gostar... Mas já tem cabeça. Gente, ó. Tem aqui esses pezinhos de tomate. Teve um vídeo aí que eu fiz pegando eles, né. Ó. Começando a soltar a florzinha. Gente. Eu tenho... Deu uma tristeza aqui hoje. Porque, ó. Um bicho veio aqui comer o pezinho de tomate. Ele tava... Esse aqui mesmo era um dos que tava mais bonito, ó. Infelizmente, né. Hoje de manhã eu me deparei com essa situação. Olha o outro aqui, ó. Olha pra vocês verem. Não sei se ele vai sair broto, né. Vamos esperar pra ver. Olha o outro aqui do mesmo jeito, gente. Parece que ele tá bonito, ó. Tá começando a cair pro lado. Tem que falar com... Vou ter que colocar uma... Uma vara aqui nele pra ele não cair. Gente, tá aqui também, ó. O couve-flor. Olha. Eu tô um pouco em dúvida se esse aqui é o couve-flor rosa ou se é o outro. Olha aí, gente. Eu planto uma fileirinha aqui, ó. Olha aí. Aqui tá a abobrinha, gente, que eu plantei. Aquela abobrinha de tronco. Ó. Aqui tá o tomate. Esse tomate ainda tá murcho. Eu plantei... Esse aqui não plantei junto com os outros. É de outro dia. Tá aí. Gente, eu vou plantar a minha fava. Desse jeito? Desse jeito? Marinha. Olha, gente. Pulseira. Misturado com terra. Acho que assim tá bom. Tá bom, filha? Ok. Isso aí. Agora eu vou pegar a inchada aqui, gente. Tá bem grita. Começar a limpeza ali. Onde não der pra passar a inchada, eu vou limpar com a mão. Ups. Olha aqui, gente. Nascendo ainda. Essa cebola, ela tá muito estranha. Deixa ela aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, gente, aqui em Goroquentino não tem lugar de passar inchada, vou tirar aqui, arrancar os matos com a mão. A Lavinha tá me ajudando. Tchau. 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 Nossa, eu não acho, eu não acho. Nasceu bastante o mato. Olha aí, gente, já está começando a ficar redondinho. Só um pé maior, pequeno. Então, se tiver mais de um pezinho assim, eu ralei ele assim. Eu tinha achado duas em lá. Olha ali um, mamãe. Está voando. Aqui, pequenos chinos, mas pequenos tiros. Um rabanete. Beterraba é impossível ficar com a inchada, gente. A inchada é muito larga, né? O alho eu já cortei um pezinho ali. Vou mostrar para vocês. O prejuízo. Agora que é a cenoura, pessoal. Vou dar uma raliada nela aqui. Descartar. Para desenvolver bom, né, gente? Cresceu o pé e a raiz, né? Gente, eu plantei uma cebola aqui. Uma cenoura aqui ano passado. Ela cresceu bastante, viu? Pena que eu ainda não estava gravando vídeo. Gente, esse canto de cenoura aqui, dá cenoura que eu não dou conta de consumir. No ano passado eu doei alguma cenoura e ainda acabou perdendo a cenoura na geladeira. De tanto que rendeu. Eu plantei dois canteiros. Tipo esse aqui. Rendeu demais. Já vou arrancando os matos aqui. Tirando. Raliando e arrancando os matos. Achei a Joaninha, mãe. Mostra o pessoal. É porque eu não consigo pegar aqui as boas. Aqui. Essa aqui, gente, também, ó. Ela come, chupa a beterraba. Eu tinha achado duas dessas daí igual. Ó, gente, nasceu uns pés de coentos aqui. Vou deixar porque eu já arranquei alguns. Tem até abelha aqui. Mãe, por que tem gente que... Ó. Uhum. 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 Pessoal, estou aqui com a casca de horta para poder fazer um abuso. Isso vai dar certo, né? Olha, pessoal. Já peguei um coentinho aqui. Vou guardar na geladeira. Eu arranquei ele do meio do canteiro. O canteiro. Esse está aqui, ó. Olha aí, pessoal. Uhum. Cortei um pé de alho. Prejuízo. Enquanto eu estou limpando aqui. Continua minha limpeza. A larinha está molhando a horta ali para mim. Ó, gente. Continua ir molhando aí, filha. Vou continuar tirando matinhas. Matinha aqui está enjoado, viu? Oh! Uhum. Mãe eu me molhei todo Aqui gente, onde eu consegui limpar Aqui com a enxada, deu certo Tem uns lugares aqui que eu estou limpando mesmo, tirando o mate de um a um Para não perder espaço, eu plantei muito juntinho Acaba que não coube a enxada Mãe Oi Oi Tem situação, hein, dona Ai, deixa eu molhar Ó gente, olha quanta mudinha de repolho branco aqui Meu pai, quando a criança é malina Sai daí, filho Continua a molhão aqui O que é que eu tenho? Por que tem quanta aqui dentro? Tchau Música 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 Música